Elas são salientes, profissional No momento que ela tava mamando, olhei pra ela naquele pique Com uma mão ela se lambuzava com a outra, fazia massagem no clítoris Cheia de tesão, se eu te contar, tô na credida Mambo mesmo, bota aí pra fora que eu vou chupar o pau agora Pra boca ela esconde as bolas, caixota ela esconde a pica Pra boca ela esconde as bolas, caixota ela esconde a pica Que delícia Se for chupar, chupar mesmo, mas vê se chupar direito Bota a boca na piroca, piranha, chupa sem medo Chupa, 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 chupa Pra boca ela esconde as bolas, caixota ela esconde a pica Pra boca ela esconde as bolas, caixota ela esconde a pica Que delícia Que delícia, que delícia, pô Que delícia, que delícia Elas tão saliente Elas tão saliente Profissional No momento que ela tava mamando, olhei pra ela naquele pique Com uma mão ela se lambuzava com a outra, fazia massagem no clítoris Cheia de tesão, seu desconto tá todo na credida Mambo mesmo, bota aí pra fora que eu vou chupar o pau agora Pra boca ela esconde as bolas, caixota ela esconde a pica Pra boca ela esconde as bolas, caixota ela esconde a pica Que delícia, que delícia, pô Que delícia, que delícia Se for chupar, chupar mesmo, uma vez se chupar direito Bota a boca na piroca, piranha Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Canal fake Sou eu, porra Ao trem Me pica Eu, porra Eu, porra Eu, porra Obrigado.